Então pessoal, eu tava fazendo vídeo no celular e o celular toda hora eu terminava, tava explicando o vídeo e o celular não completava o vídeo. Eu tenho que terminar esses vídeos que eu tô fazendo pra vocês. Então pessoal, eu pretendo muito ensinar a vocês a tocar com toda dedicação, entendeu? Ó, essa música do Amado Bajit, ela é Mi, Si bemol, Mi, Si bemol, Lá, Mi, Si, Lá. Secretária Ela chega tão meiga e tão bela Pode ir batendo assim, ó, pegando devagarinho Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre janela Ó, Mi Sempre com a mesma delicadeza Ó, Fá Fá sustenido Fá maior Fá sustenido menor Ó Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre janela Ó, sempre com a mesma delicadeza Fá menor Fá sustenido menor Depois vai passar E depois a sua Depois a sua sala ao lado Atende o telefone e anota os recados E coloca sobre minha mesa Se está sempre muito sorridente Tratamento dos meus clientes Para ela Para ela não há sacrifício Sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com grande prazer Se é um dever do seu ofício Se é um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Ó Mas tenho medo de ser confundido Se lá Ser confundido Ó Por meu sexual Está sempre muito sorridente Meus clientes Para ela De Mi Vai para Mi Com sério Para ela não há sacrifício Lá maior Porém meu coração não quer entender Mi maior O que ela faz com grande prazer É um dever Ó É um dever do seu ofício Ou se você não conseguir aqui Você vai falar Fazer aqui ó Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza Aqui também tá Mi E depois da sua sala ao lado E depois da sua sala ao lado Atende o telefone e anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Ré maior Trata bem todos meus clientes Ó Reconsele Para ela não há sacrifício Solta Porém meu coração não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com grande prazer Lá maior É um dever do seu ofício Secretária Secretária Que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo grande perigo E para no tribunal Secretária Secretária Às vezes o verso vem falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um acerto sexual Aí vem essa aqui também Ó Olha amor Eu vim de longe pra te ver Não encontrei Eu vim voando pra você Neste fim de semana Ó Eu quero ficar Ó Dó Conserto Ficar com você Quero uma noite linda Dó Neste fim de semana que vinda Sol maior Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz O telefone Feche as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero amor Tenho com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Já há muito tempo eu sonho Nesse momento eu abro O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Que há muito tempo eu sonho Com este momento meu amor Dó Dó Maior Apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso Por isso que eu falo pra vocês Que tem que ter isso aqui Vocês não curtiram aquele vídeo Não olharam aquele vídeo Prendeu a corda aqui Faz isso aqui Gente Olha Vocês vão aprender muito Tanto faz abafar como não Mas vocês tem que fazer Essa jogada aqui Pra baixo Pra cima Com corte Pra baixo Duas pra baixo Duas pra cima Com corte Ó É só dar esse cortezinho aqui Esse impulso pra cima Ó Tá vendo? Olha amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade E vou aguentar você Neste fim de semana Tó com século Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana Que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Entendeu pessoal? Isso aqui Vocês vão pegando aqui Só isso aqui Fazendo isso aqui Que nem o arrocha Que eu falei pra vocês O arrocha é isso aqui Não tem nada de abafar O arrocha Um pouquinho diferente do Black Só um bocado esse cortezinho Ó Ó Esse ritmo aqui Ó Peço perdão Mais uma vez Se compliquei sua vida Lá me fico menor Não digo Não digo culpa Se você julgou E não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei por que Fá sustenido Esse amor Sol Existimos entre nós Fá sustenido Agora só resta esquecer O tempo O tempo é quem vai dizer Só sei Está tudo acampado Amado entre eu e você Entendeu pessoal Entendeu pessoal Curte aí Os meus vídeos Deixa um comentário Pede aí A música que eu mando Com todo prazer E estamos juntos Valeu galera Clica lá no meu canal Um joinha Que eu vou agradecer Que eu vou agradecer muito a vocês E curte a minha música lá também Deixar aqui Vocês não vão se arrepender Eu vou ensinar muitas coisas Com muito prazer E aqui eu ensino mesmo Não vou enrolar não Você não Qualquer coisa É só me pedir Uma explicação Que eu te explico Com todo prazer Com a maior dedicação Que eu puder Está legal Estamos juntos Obrigado Valeu